Se tiver desconto, pelo menos vale a pena. Aí, eles fizeram umas skins legais pro jogo, que também dá um up no faturamento. Mano, mas vou ser sincero, cara, que isso aí é o futuro do modelo de negócios de jogos, tem que ser isso aí mesmo. Com certeza. Disponibilizar o game e encontrar formas alternativas de monetizar o produto, tá ligado? Porque, mano, ficar vendendo... Ah, valeu. Ficar vendendo o produto por 50, 60 dólares, tá ligado? E aí, tipo, comprar... Cara, a maioria das empresas que fazem isso, mano, são empresas que já são muito comercializadas no mercado, ou que, tipo, não se garantem mesmo no seu produto, tá ligado? É. O produto tem em mão. A sorte é que já acabou a era do Patreon, né? Será? Eu espero que a EA tenha aprendido, né? Ele já falou que vai vender classe pra esse jogo novo deles aí. O Anten, né? Acho que a classe vai ser igual ou a classe normal? Caramba, tem pra mim um jogo cheio de hype que eu acho meio merda, na real. Porque ele vai ser muito pior que, sei lá, Destiny, tá ligado? A gente não sabe, mano. É, eu também tenho esse sentimento, tá ligado? De que... Ele é um jogo que ele quer ser um Destiny em terceira pessoa. Cara, não tem nada diferente. Vai falhar, tá ligado? Mano, de verdade, se você comprar um jogo de exploração espacial, foda... Vai pro StarCities, mano. O jogo tá em desenvolvimento ainda, o jogo não tá completo. Mas, mano... Que aquele jogo tem ali, mano. Nenhum desses jogos tem, cara. Ele dá banho em... Em... No Man's Sky. Mas já parece ser muito grande, né? Ele dá banho em Destiny 2, mano. Só o sistema de voo das naves, mano. Já desbanca qualquer um desses jogos. A proposta desse jogo me assusta, o StarCities. Do StarCities, nossa, mano. Acho que eles não conseguem entregar tudo, não, cara. É muito grande. Você já jogou o StarCities? Você tá ligado no StarCities? Já viu? Não, não joguei, não. Nossa, mano. Destiny 2 não é, né? É uma DLC do Destiny 1, né? É, exato. Tem isso também, né? Não, mano. Tem que ver StarCities, irmão. Tem que ver StarCities. Eu já joguei algumas vezes na live. A gente quer fazer um mundo, né? Um mundo, não. Um universo, né? Porque você pode explorar os planetas. Que massa. Vou dar uma pesquisada. Nossa, mano. Escreve exclamação StarCities no chat e tem um link lá, mano. Usa esse link ali pra se cadastrar que você já começa com uma grana extra no game se você decidir comprar. Mas é aquilo. O jogo tá em desenvolvimento agora. Data de lançamento. 2022. Entendeu? Hoje ele ainda é uma coisa bem open box. Não, open box não, né? Isso porque ele começou a ser desenvolvido em 2012. Caramba, velho. Mas o projeto é absurdo, mano. Só o que tem no game agora. O game tá longe e tá completo. Mas só o que eles tem agora no game, mano, já é coisa pra caramba, mano. Marca aqui, Hitok. Pra derrotes pegar. Ok. Acelerante. Se tu marcar, ele não sai mais da marca, tá ligado? Quer handlock? Quer... Ah, eu aprendi a usar handlock, tô... Opa! Tem um em cima. Estomeado. Se healer, se healer. Cai, meu jogo travou. Dá pra derrotes pegar a arma, tô ligado. Mais um... Vai subir, vai subir, vai subir. Mas um. Mais um. Vai subir, vai subir. Um. Um. Bloodhound subindo Falta o Rafe Nossa, tomei o tiro e nem vi Tá vindo reviver o Bloodhound Tá aqui em cima, tá aqui no topo Tá descendo Boa, moleque Boa Só vem, cara Cadê a primeira tag aí, meu filho? Cadê? Onde é que tem um próximo aqui? Ah, tem um aqui na frente Vou pegar e vou lá te salvar Vai falar, tô sentindo de cura, mas os caras trouxeram É assim que eu gosto Antes de lutar, pegue Que bom que eles trouxeram pra gente Eu vou te reviver ali Não, valeu, valeu É que tinha 22 segundos Ele tá mais perto né Eu tô sem HP, deixa eu ver se eu achei alguém aí É, melhor tu esperar ele pra dormir sozinho Atrás da casa tem um Tem a lifeline pra eu ali Ela deve ter alguma coisa Eu vou ter que voltar aí pra lutear né É, vai ter que voltar aqui Achei Vamos ver o que tem aqui Ah, tem kit médico sim Acho que não tem ninguém não, tá fechado ali ainda Era bom acompanhar ele no revive ali Relaxa, relaxa, eu vou voltar pra lá Não, tu vai nascer e tu vai pular pra lá Sim Eu vou pular caindo pra lá Exato Tá na hora agora Vamos direto por aqui mesmo ou vamos dar a volta? Vamos dar a volta Não, esquerda Esquerda dá? Não, direita mesmo Direita mesmo Se ouvir bala a gente vai jogar fumaça Beleza, é, joga fumaça pra gente continuar correndo Caraca, eu tomei muito dano Também tô tomando burro Cara, tem que... Acho que tem que defender uma estrutura aí, pô Pera aqui, abaixa aqui, abaixa aqui pra tá morrendo Sim Tem que jogar um drone aí, ó Eu to... to fusão Vou... vou dar cover Tô marcando aqui, ó Os caras tão tretando, mano A gente tem que entrar agora pra tretar É, é Ah, mas não tem como não Tem que segurar primeiro Usa hero Usa serido Cara, acho que a treta tá rolando lá no abrigo, mano É, também tô achando Porque tá longe É no bunker É no bunker mesmo Ó, dois, dois squad É, a gente e eles Visual É no 300 Visual Tá bom Boa Tá looteando até Cara, acho que vamo pra cá, ó Vamo pra cá Foi tu que ultou? Não Vai pra direita, vai pra direita Vai pra cá pra direita Vai pra cá pra direita Tá com couveu na fumaça É, aberto pra direita É, aberto pra direita Aqui, ó Linha da casa? Não, no loot No loot Não vejo Exatamente Eu joguei granada Mais uma Linha da casa Dei 41 Nossa, dropei um Dropei um Dropei um Tá low Atira nos caras aí Derrubei mais um Boa Vou recuperar o shield Tomou na fumaça Pra ficar esperto Vai, vai tentar reviver o amigo dele Atrás da casa Tem dois no chão? Me curando, me curando Me curando, me curando Tem dois? Um no chão, um no chão Vou ultar, vou ultar Vai, 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 ulta Ulta que eu tô ruxando Ele vai reviver o amigo dele Tem um bem no fundo Contigo, Hitok Derrubei um na ult Baixo Baixo Baixo, 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 baixo Baixo, baixo, baixo Feito boa Espera, 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 espera Tá muito low, muito low Dá supressão, 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 supressão Que merda, eu tô muito ferrado Tá aqui atrás Nem sei se vale a pena me levantar não Sempre vale, sempre vale Ah lá, não vale a pena não, vale a pena não Tá muito low, velho Tá muito low, velho Ficou de lado Também preciso Ela tá levantando um cara Derrubei Cadê, pô? Cadê? Atrás, atrás Abaixo Ah, tava tentando se levantar, mano Ela tava com amarelo Eu ganhei só caindo Eu tava tentando se levantar, mano Pra tu participar Não, eu que tava agarrado Eu que caí de novo Eu queria rilar, ô Jouzeira Vou poder levantar rápido Duas seguidas praia de música, não? Duas seguidas praia de música, é isso aí Nossa, jogou muito de graça aí De 5kg Meu Deus